Cara, você sabe qual é o melhor jeito de começar a gravar um vídeo? Não sei É quando seus pais pegam a sua lâmpada que você usa de iluminação e colocam na casa Deixa eu ver se essa lâmpada aqui é a que eu uso Essa é de 6500k, tá certo, ultraled Essa aqui é a que eles deixaram pra mim, ó Essa aqui é de 6400k Deixa eu colocar aqui de volta pra eles não perceberem, né? O telefone começa a tocar Alô? Tô ligando pra vocês E o orelhão aqui da rua Cara, como é que eu vou... Como é que eu vou regular o foco se eu tô usando um copo aqui de apoio E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Hydro Finalmente agora vamos começar esse vídeo depois de uma longa temporada de quase nada, né? Eu fiquei só uns 5 minutos pra preparar isso aqui E galera, hoje eu quero conversar com vocês uma coisa que eu achei um pouco quanto chata Eu particularmente odeio quando alguém te obriga a fazer alguma coisa Você não tem tipo uma segunda opção, tá ligado? Ou você faz aquilo, ou você faz aquilo E é isso que o YouTube tá fazendo agora com a gente Pra quem não sabe, todas as vezes que a gente colocava assim Clique aqui, clique nesse lugar e assista o próximo vídeo Clica aqui e veja o making of e etc A gente colocava uma anotação nos vídeos E isso gerava muito mais acesso Porque a pessoa que tava engajada num vídeo seu Ela pegava, clicava e já ia para outro vídeo Só que agora o YouTube quer cortar, ele quer acabar com isso de vez E ele não tá dando opção Primeiro o que o YouTube fez? Ele pegou, jogou essa opção de novas telas Ou seja, você vai jogar tipo uns quadradinhos na sua tela E você vai poder ver de celular, tablet, computador Acho que praticamente todas as plataformas que o YouTube é disponível Só que ele deixava a gente escolher entre essas telas finais e as anotações E eu sempre preferia as anotações E aí agora o YouTube tá falando o fim das anotações Esse vídeo não é muito atual, recebi essa notificação alguns dias atrás E agora o YouTube tá assim Ele simplesmente não quer saber, não quer saber o que a gente prefere Ele só foi lá e falou Ah, agora a gente sabe que uma a cada sete anotações apenas é clicada As pessoas fecham primeiro sete anotações pra depois clicar em uma Eles querem dizer que eles estão querendo o melhor pra gente Eu acho que eles poderiam dar a opção de escolha Não tem porquê você enfiar a goela abaixo dessas suas estatísticas E falar pra gente, não, você é obrigado a fazer isso, você tem que fazer isso Não tem porquê, mas não tem o que eu fazer Eu nesse vídeo vou usar a primeira fim de tela Que são esses quadradinhos Eu demorei Galera, eu demorei duas semanas inteiras Trabalhando pra fazer esse final de vídeo aqui Que vocês sabem que tem sempre no final dos vídeos do canal Que é pra quê? Pra pessoa clicar e assistir um vídeo anterior Ou vídeo anterior da série Ou outro vídeo que não tem muito a ver com o tema Com o tema do jogo E agora praticamente eu tenho que esquecer De tudo que eu fiz Eu vou ver se dá pra colocar esse quadradinho certinho No tamanho da tela Porque eu nunca nem usei Eu nunca nem cliquei nas telas finais Vamos ver como é que isso vai mudar Em relação ao canal Eu espero que mude Para o melhor Que dê mais interação das pessoas Porque agora elas vão poder clicar também Pelo celular, né? Então eu espero realmente que isso mude para o melhor Porque o YouTube ultimamente não tem mudado muito para o melhor, né? É muitos bugs, gente usando o bot, né? A gente sabe do que tá falando E outras coisas Então pessoal, espero que vocês tenham curtido Hoje eu soltei um vídeo agora Na verdade eu vou soltar ainda, né? Vai soltar automaticamente daqui a um minuto Porém, na hora que esse vídeo sair no ar O vídeo já vai estar no ar O vídeo de The Witcher 3 Invagindo o Castelo Estou olhando aqui agora para ele Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, galera Não se esqueça de se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito E clica no sino aí Para ativar as notificações de vídeo também Cara, eu acho que esse copo aqui vai cair, velho Se liga, olha Eu tô usando aqui, ó A porcaria de um copo Para equilibrar o celular Não tô com dois monitores hoje Olha se eu coloco o meu celular na frente da iluminação Bom pessoal, então é isso Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Aquele abraço e valeu Tchau 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 Tchau